oi gente tudo bom agora são exatamente que horas tela do meu relógio está um pouco embaçado não está dando pra ver está quase meia noite mas eu decidi falar isso agora o que é ser missionário bom em primeiro lugar você precisa entender que missionário é todo aquele ser indivíduo todo aquele fulano fulana vizinho aquela vizinha aquela pessoa lá maravilhosa ser missionário é o cara que tem uma missão nessa terra então se tu tem uma missão velho tu é missionário só queria dizer isso você que achava que ser missionário ficar saindo de bonita aí pelo mundo também a nós não é só isso então eu estou fazendo uma missão deu pra entender eu vou falar nesse vídeo da minha missão que é sair pegando o evangelho para todas as criaturinhas indefesas criaturinhas que não conhecem jesus as criaturinhas que conhecem jesus e quem vai quem vai bom eu tenho saído pra caramba missão não só eu como toda a comunidade e a gente tem ficado bem cansado assim sabe e eu não falo só de cansaço físico né mas cansaço espiritual então se tem uma coisa que tu precisa saber sobre o ser missionário é esteja preparado para se cansar porque você vai se cansar tem gente que acha que vai vir para jesus vai ser missionário não vai alcançar meu filho está muito enganado que não vai alcançar entendeu se tu não cansar fisicamente que tu é um atleta parabéns para você porém entretanto todavia existe um outro cansaço que é o cansaço espiritual que parece que porque tu é missionário agora todas as coisas resolvem pegar o teu lado entendeu satanás estava feliz que estava ali ó comendo na mão dele a partir do momento que tu não quer comer mais na mão dele ele vai fazer o que ele vai atrás de tu para tu comer na mão dele tu não fazia nada da vida porque eu estava encalhado aí tu vira missionário o que que acontece aquele boizinho lá que tu queria agora tá te querendo quando eu vim para a comunidade antes da minha comunidade na verdade tinha uma inquietação no meu coração quando falava de ser missionário imaginava a parte bonita do ser missionário tipo não imaginava as tribulações quando eu lia tribulações eu imaginava que era tipo um bagulhinho ali tipo um negocinho tipo ah vou chorar ali né com a vida vou sofrer ali com a a morte do cachorro do vizinho podia até existir um pacote missionário sabe o que é o pacote missionário aquele pacote que tem tudo alegria felicidade novos irmãos novas irmãs novo mãe novo pai celular entendeu novo tudo você quer esse pacote missionário agora o pacote que fala tribulação passa fome passa frio eu esquecer suas próprias vontades esse pacote aí ó você não quer existe pacote missionário não não existe mas a pergunta que não quer cara você acha que você tem chamado a ser missionário então faça perguntas como essa para você mesmo você está disposto a abrir mão do seu tempo por causa dos outros abrir mão da sua vontade para obedecer pessoas que nem sabe não são seus pais pessoas que você nunca viu na vida pessoas que podem ser mais novas que você você está disposto a abrir mão de sonhos de infância para viver aquilo que Deus sonhou para você Jesus quando ele veio até ele deixou um propósito para não sabe ele deu a vida por nós ele pediu que nós fizéssemos o mesmo ser missionário é o tempo inteiro esquecer da tua vida porque existe alguém que está precisando muito mais do que você sabe mas durante esse tempo todo eu consegui pesar assim sabe o quanto vale a pena mesmo sendo muito difícil ver que as pessoas estão conseguindo ter um encontro de verdade com Jesus vendo que as pessoas que a gente ama as pessoas que a gente conhece as pessoas que a gente não conhece estão se encontrando com Deus de verdade sabe vale muito a pena vale muito a pena você deixar tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você sempre sonhou na tua vida para Deus pegar você e usar você como canal e usar você como instrumento dele para que as pessoas possam conhecer ele sabe mesmo sofrendo muito passando por algumas dificuldades eu me sinto feliz por por deixar Jesus me usar sabe é isso gente acho que você precisa descobrir qual é a sua missão acho que você precisa fazer alguma coisa pelo reino acho que você tem um potencial muito grande porque todos nós temos um potencial muito grande e a gente está perdendo o nosso tempo em Jeremias na palavra de Deus diz que desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos por Deus e sonhado como profetas das nações Deus ele já tinha pensado em nós antes mesmo da gente vir nesse mundo Deus ele já tinha planejado tudo a gente não veio para essa terra só para nascer trabalhar estudar e morrer então que a gente possa descobrir qual é o nosso verdadeiro chamado com a nossa missão e fazer a diferença nesse mundo espero que você tenha curtido que você tenha gostado esse vídeo não sei que horas você está assistindo mas pra mim aqui é já é minha noite brau minha noite brau então boa noite Deus abençoe beijo